Gente, boa noite. Olá, né? Então, a gente vem agora para a última receita da sequência, ou melhor, na sequência, né? Daquele sabão que ficou feio, ó. Eu guardei uma metade de uma barra, tá? Daquela barra de 200, então aqui tem 100 gramas, tá? Eu vou derreter e vou tentar fazer um desengordurante, que eu nunca fiz não, tá? Mas a minha amiga Silmara me pediu para ver se eu conseguia fazer um que não separasse. Então, eu vou fazer agora. Quer dizer, vamos ver se a gente faz, né, gente? E vamos lá, vamos começar a ralar, tá? E vocês sabem que ele tá molezinho ainda, o meu, tá? Às vezes o vídeo não vai no ar, o outro vai no ar antes, mas é porque eu não edito. Então, esse aqui eu fui fazendo logo em seguida. Então, ele tá molezinho, ainda tá o plástico ali, tá? Tô derretendo. Vou levar com um litro d'água no fogo para derreter totalmente, dissolver totalmente. Ok? Vamos acrescentar 5 litros de água no total. Um para derreter, 4 depois para a gente poder misturar. Vamos botar 100 gramas de sabão em pó, vamos colocar 100 ml de água sanitária, vamos colocar 100 ml de veja, vamos colocar água oxigenada, 30 ou 40 volumes, tá bom assim? Vamos colocar 30 gramas de bicarbonato e 100 ml de vinagre de álcool, tá bom? Agora eu vou levar ao fogo, vou derreter e já volto com vocês, tá bom? Gente, enquanto o outro está derretendo lá, eu vou colocar aqui uma barra também de sabão branca, que não é muito branca não, só que tá mais para creme, tá? Para poder ralar também, para ajudar. Eu gosto, vocês sabem que eu ario panela com sabonete, mas eu prefiro na cor branca, eu queria botar do outrozinho, mas só que só tem metade, porque eu parto para fazer receita, então eu vou fazer com esse aqui, vamos ver. Bom, que se não der certo, a gente já sabe que não deve fazer com qualquer um, né? Eu vou continuar ralando aqui, já já volto. Gente, terminei de ralar, tá? Misturar aqui meio azulzinho, porque eu ralei outra aqui também. Eu vou levar o fogo junto ao outro, tá? Gente, enquanto está no fogo lá, tá? Estou vendo, eu vou preparando a outra parte do desencordurante, tá? Então, eu vou colocar os ingredientes assim mesmo como vocês estão vendo, mesmo bagunçado assim, que vocês pensem, né? Assim, bagunçado. Então, aqui eu estou colocando 100, você pode botar de 100 a 150, sabão em pó de sua preferência. você coloca 100 ml de vinagre de álcool. Eu estou colocando assim, gente, porque a última vez que eu fiz, ele espumou, tá? Então, subiu. Aqui você pode botar a água sanitária, você pode botar também amônia. Eu preferi a água sanitária, porque o meu transbordou tudo. Aí eu vou falar assim, André, tá maluca. Não tô maluca, não. Isso aqui é veja, tá? 100 ml de veja. Eu vou dissolver aqui o bicarbonato, um pouquinho de água, e vou acrescentar aí, porque a gente está fazendo tipo uma bomba, né? Olha quanta coisa. Então, é porque vocês não estão vendo, eu vou mostrar ali direitinho, sai espumando tudo. Então, dessa vez eu falei assim, eu vou fazer desse jeito, e aí, ó, aqui tem 30 gramas de bicarbonato, que eu dissolvi em água, ou pelo menos estou dissolvendo. Agora eu vou acrescentar os 4 litros de água, tá, gente? Ó, a misturinha ficou assim. Procurar um ângulo melhor, né? Pra vocês poderem ver. Estou colocando o ninho da água, e vou colocar agora mais 3, total 4, tá, gente? Super rápido. Então, tá faltando agora a água oxigenada. Você pode colocar 30, ou pode colocar 40, tá? E como eu disse, se for colocar amônia, ou você tira a água oxigenada, ou você tira a candida, ou a água sanitária, tá, gente? Ó, já acabei, tá? Tá? Água oxigenada, cremosa, 40. Só 70 que tem, tá, gente? 70 ml só aqui. Ó lá, como eu destruí vocês aí, já começa a subir, eu fico logo com medo que esse balde não dê. Então, a gente mistura. Eu vou misturando, e agora eu vou lá no fogo pegar lá o sabão e o sabonete. Gente, o meu sabonete, ele não tá querendo derreter. Então, eu vou peneirar. Ok? Ó. A gente pode amassar agora aqui, ó. Tira aqui embaixo. E olha, tá com mais espessura, gente. Tá parecendo até... Um sabão líquido. O nosso desengordurante, ele está bastante espesso. Aí, o que que a gente vai fazer? Eu não... Não precisa esperar, não, gente. Aqui é só esperar esfriar, tá? E colocar no vasilhame. Se não for de sua preferência, que ele fique assim tão espesso, que eu vou mostrar a vocês. Claro que eu não vou deixar de mostrar a vocês, tá? Ó aqui, ó. Olha a espessura dele. Vou fazer mais. Vou colocar aqui dentro do outro vasilhame. Maior. Pra vocês verem. Esse é o nosso desengordurante. Tá? Tá aí, Silmara. A gente tem que ver. Você pediu pra ver se não vai separar. Se você não quiser ele tão espesso assim, você acrescenta mais água, tá, amiga? Pode colocar água fria mesmo. Tá bom? Porque a gente já fez aqui uma quebra aqui. Colocamos o queijo frio. Então, ó. O nosso desengordurante tá aqui. Eu já fiz um outro. Já fiz o teste. E eu quero que vocês façam o teste e escrevam pra mim. Dessa vez eu vou fazer diferente. Vocês estão vendo direitinho? Eu quero que vocês escrevam pra mim. Tá vendo? Eu vou peneirar ainda mais pra poder engarrafar. Primeira vez que eu tô fazendo também, gente. Tá? Já está pronto. Só precisa deixar aquecer. E aqui, você vai acrescentar água se você quiser. Você vai esperar esfriar. Se ele engrossar mais do que isso aqui. Tá? Porque você sabe que isso aqui é artesanal. Aquele outro é meio... É... Meio aguadinho. Mas ele limpa a cabeça. A gente sabe que limpa. Tem pasta, desengordurante em pasta. Tem tudo. Esse é o nosso. Tá? Esse é o nosso. E eu quero a sua opinião. Quero que você me diga. Ah, a Andreana ficou bom. A Andreia ficou bom. Tá? Então, gente, termina aqui a sequência daquele sabão que ficou feio. Mas, porém... A sua qualidade é maravilhosa. Porque fez. E ainda se tivesse mais barra, eu faria mais. Eu faria um detergente. Eu queria fazer um detergente desse sabão. Porque não deu. Eu optei em fazer o desengordurante. Porque minha amiga tava querendo há muito tempo. Aí, Silmara. Pra você tirar essa espuma aqui, você borrifa. Ou vinagre. Ou álcool. Mas, na minha opinião, é o melhor álcool, tá? Você borrifa um pouquinho de álcool. Ou então, você espera a espuma descer. Ou tira a espuma com... Ó. Eu faço assim, Silmara. Eu vou tirando assim, tá? Então, gente. Quero mandar um beijo bem grande pra vocês. Quero dizer a vocês que... É... Que não se inscreveram. Se vocês gostarem, se inscrevam. Não se sintam... Assim, pressionados. Ficou bem, claro. Tá? É... Dê um like se gostaram. Poxa, bota uma crítica lá construtiva. Mas, pô. Bem educadinha. Bem like pra mim, tá? Que eu vou compreender. Porque a gente não é certinho. Tá bom assim? E... Quero mandar muitos beijos. Ana Cristina. Andréia. Rosângela. Lucinéia. Maria José. Gente, o canal da Zezé. Vocês visitem o canal da Zezé. A Zezé vai fazer uma cirurgia agora. Próximo dia 9. Mas, ela vai voltar com toda a força. Vamos orar por ela. Tem o canal da Dorian também. Tá? Então, eu quero mandar um beijo pra todos vocês. E pros aniversariantes também. Quero dizer que... Deus abençoe a vida de vocês. E prolongue ainda mais o dia de vocês aqui na Terra. Tá bom? Um beijo enorme. Tchau. Gente, eu resolvi... Voltei. Engarrafar aqui pra vocês verem o desengordurante. É que eu não expliquei a vocês. Eu deixei ainda no... Um vasilhame. Porque costuma... É... Aumentar o volume. Entendeu? Pela água oxigenada. Pela cândida e tudo. Então, aumenta. Tá? Mas a gente pode engarrafar. Mas... Deixar um espaço pra que ele... Pra que ele cresça. Entendeu? Então... Aqui, ó. Tá aqui, ó. Eu achei que tava com a espessura ótima, gente. Ótima mesmo, ó. Tá vendo aqui, ó. É que tá bem quentinho. Tá ok? Então, era isso que eu queria mostrar a vocês. Mas vocês deixem no... No vasilhame mesmo que vocês fizeram. Como eu disse, até esfriar. Porque ele vai crescer. Como a Semara falou pra mim. Miga, eu botei na garrafa. Parecia que a garrafa explodir. Então, é isso. Você tem que deixar descansando. Pra depois você engarrafar. Tá bom? Aí, o processo é seu. Não precisa ver se vai engrossar. Se não vai engrossar. Porque a gente não colocou tanta coisa assim pra ficar tão espesso. Tá? Outro beijão. Tchau.